Música O Jornal Repórter Diário acompanha o simpósio de resíduos sólidos que está sendo realizado no Teatro Municipal de Mauá. Nós vamos conversar agora com um dos mediadores de uma das palestras realizadas aqui no Teatro Municipal, o superintendente do Semasa, Sebastião Ney Vaz Jr. Olá Ney, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui falando com vocês sobre esse simpósio que a gente está realizando nesses dois dias, hoje e amanhã. E conta pra gente sobre essa mesa que você mediou agora há pouco, quais foram os principais assuntos discutidos, que balanço que você poderia fazer essa discussão? Bom, a gente organizou de um modo geral as mesas para contemplar toda a questão da política nacional, a implantação dela e como é que está a situação de cada setor dentro, não só dos municípios, mas dos outros setores aí, por exemplo, da logística reversa que pega o setor mais industrial. Bom, nessa mesa de manhã a gente discutiu, a primeira mesa foi dar exatamente isso, aquecer as discussões que serão hoje à tarde e amanhã o dia todo, que é falar um pouco dos desafios da política. Então nós tivemos aí duas universidades, a Academia Presente, a Fundação Escola de Sociologia Política e mais também a Universidade Federal da ABC, dando mais ou menos um balanço de como é que está essa lei no cenário nacional, como é que foi pensada a aplicação dessa lei. E aí nós tivemos também na sequência o município de São Paulo, através de uma gestora pública, dando no URB, que é a nova autarquia municipal que trata dos resíduos de São Paulo, mostrando como é que eles acabaram de terminar o plano municipal de resíduos de São Paulo e como é que eles estão pensando na implantação desse plano. E também tivemos uma experiência de Portugal, porque Portugal já passou um processo muito curto e rápido por todo esse processo que a gente está passando agora no Brasil, então dá essa qualidade internacional da implantação também de uma política que é muito parecida com a nossa em Portugal, os mesmos problemas que tiveram lá e a gente ouve uma experiência deles aqui também no Brasil. Como está essa discussão do plano de resíduos sólidos em Santo André e em todo a ABC? Em que pé está essa situação hoje? Então, hoje eu coordeno o grupo de resíduos, o GT de resíduos do consórcio. Para isso, a gente tem conversado com sete municípios, todos os municípios da ABC cumprem já essa questão do plano. Ribeirão Pires está um pouco mais atrasado, mas está terminando. Rio Grande da Serra também estão fazendo essa discussão, para que a gente tenha todos os municípios interligados dentro do sistema de planos municipais. Nós vamos passar, a partir de agora, a discutir o plano regional, que é importante para a região trabalhar com temas importantes como a reciclagem, como estão sendo feitas as reciclagens dos municípios, como é que estão sendo tratados, o descarte dos resíduos da construção civil, que são os dois pontos mais importantes hoje nos sete municípios para a gente dar conta da política. Na sua avaliação, há um espaço grande no ABC para aumentar o índice de reciclagem? Esse índice está muito baixo na sua avaliação hoje? O índice é baixo, porque a gente ainda precisa fortalecer a cadeia de resíduos, dos resíduos secos, das cooperativas e catadores. A gente tem o potencial para implantar mais cooperativas, hoje não só na região, como aqui em volta. A gente tem todos os municípios, mais São Paulo, que faz divisa com a gente, e que também tem potencial para crescer, estão trabalhando acima disso. Mas, infelizmente, nossos indicadores de coletiva são baixos. Para finalizar, Ney, sobre aquela questão da usina, que chegou a ser cogitada essa possibilidade de ser construída uma usina de incineração de lixo para atender Santo André, em Mauá. Esse processo foi finalizado de negociação? Ainda há possibilidade de que essa usina saia do papel? Veja só, esse processo já é um estudo que a Prefeitura de Mauá vem fazendo já há um bom tempo. Nós entramos no processo a partir de um convênio de cooperação técnica no ano passado, onde nós estudamos um pouco da proposta do município de Mauá. Tem muitos pontos que a gente acha que são viáveis, outros que ainda a gente precisa avançar, mas o município de Mauá deu uma parada estratégica nesse período, é um período complicado, um período eleitoral. Então, o prefeito deu uma declaração hoje para alguns repórteres, dizendo que está esperando uma solução melhor, está esperando mudança do período também, é um período complicado para discutir, mas nós vamos ainda, a Santo André, está buscando alternativas, porque nós precisamos disso, não só a Santo André, como todos os municípios, precisam buscar alternativa para os resíduos, de médio e longo prazo. Obrigado pela sua participação, até a próxima. Obrigado, agradeço. Nós conversamos com Sebastião Ney Vaz Jr., superintendente do SEMASA, também coordenador do Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos do Consórcio Intramunicipal. Continue acompanhando os vídeos do Repórter Diário no site reporterdiario.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho